Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Navarro Hobby Drones Estamos aqui na Praia do Arrasto, aqui em São Sebastião Olha pessoal, que coisa linda Um dia maravilhoso aqui, nós já estamos aqui com o nosso drone O FIM X8 SE está preparado Improvisei aqui um Land Pad Acabei esquecendo o meu em casa, você acredita? Mas vai dar tudo certo hoje Estamos aqui para realizar o primeiro voo aqui na praia Com o FIM X8 SE 2020 Peço que você compartilhe esse vídeo, tá bom? Se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho Todas as vezes que colocarmos vídeo aí Você vai ser notificado, tá bom pessoal? Deus abençoe a todos Acompanhe esse vídeo aí até o final Dê o like Dê o dislike também se não gostar, não tem problema Mas faça um comentário aí, tá bom? Vamos para o vídeo? Sem delongas? Vambora! Então vamos de voo com o nosso FIM X8 SE Aqui na praia do Arrasto Aqui em São Sebastião Já está tudo pronto Estamos aí com o GPS, tudo ok Vamos dar uma partida nos motores Vamos de voo pessoal Aqui está meu filho Isaac Aqui, olha Aqui está meu filho Isaac já aproveitando o mar aí Aproveitando já a praia aí Virando aqui Nós estamos aqui na beirinha da praia Localizando aqui na gente aqui já Está aqui eu e minha família Está ali a Emily Cadê Emily? Dá tchau Emily Está aqui com a minha esposa Tchau Chegar um pouquinho mais perto aqui A gente Olha lá bebê O drone Dá tchau Dá tchau pessoal lá do Do YouTube Então vamos de voo Dá tchau placa Para o drone Praia do Arrasto Aqui em São Sebastião Olha que imagem pessoal Imagem fenomenal Coisa linda né Aproveita já vai compartilhando Tá bom Compartilhe Aí nas suas redes sociais Ative o sininho Se inscreva no nosso canal Para que todas as vezes que Nós Entramos aí Com vídeo novo Você vai ser notificado Olha aqui que barco bacana Esse aqui ó Olha que barco bacana Esse aqui pessoal Vamos chegar mais perto dele Vamos chegar mais perto dele Olha que bacana Esse barco aqui Coisa linda né Bacana Bonito né pessoal Coisa linda hein Eu não 360 nesse barco aqui Bonito demais hein pessoal Que bacana Show de bola né Vamos chegar mais perto dele Vamos chegar mais perto dele Vamos chegar mais perto dele Vamos chegar bem pertinho dele aqui Vamos chegar bem pertinho dele aqui Barco bacana Olha isso Olha isso Virando Virando limpo pra lá Vamos pra lá pessoal Aqui a praia Do arrasco Vamos pra frente Ali do outro lado é Ilha Bela Aqui ó Tá garoando né Começou a garoar aqui pessoal Nós vamos Nós vamos Nós vamos Aqui diretamente Pra Ilha Bela Aqui ó Aqui a Ilha Bela Olha que bacana Vamos dar um chuvisquinho Aqui agora Aqui é a Ilha Bela Pessoal Coisa linda né Estamos a 30 metros De altura Subir um pouquinho mais Usar 40 metros Agora Tá compartilhando aí Tá bom pessoal Compartilha aí Ative o sininho também Pra você Ser notificado Tá Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Estamos a 900 metros Chegando a 1 km Agora Estamos a 40 metros De altura Sinal aqui Perfeito Vou virar o drone Aqui pra Vocês terem ideia Da onde a gente Decolamos né Estamos ali ó Do outro lado lá Tá vendo pessoal Estamos bem aqui ó Praia do Arrasto Estamos a 40 metros Estamos a 40 metros De altura Temos bateria ainda Toda a orla aí De São Sebastião Ali as balsas Travessia das balsas E aqui a Ilha Bela Vamos seguir pra frente Aqui Subindo agora 45 metros De altura Seguindo aqui Sentido A Ilha Bela Estamos atravessando Todo Esse canal Aqui Estamos a 1.600 metros Aparenta ser um barco Estamos a 1.600 metros De distância Sinal aqui Perfeito Sem nenhuma interferência O drone aqui É fenomenal Firme X8 SE 2020 Estamos seguindo aqui Sentido Ilha Bela Tudo isso aqui Que vocês estão vendo Aqui ó É Ilha Bela Tá vendo pessoal Maravilha né Velocidade Está a 9 Metros Por segundo 70% De bateria 2.000 Vamos bater 2.300 metros Agora De distância Sentindo Sentido A Ilha Bela Aqui pessoal Vou melhorar O brilho Aqui Opa O parapeto ficou melhor né 2.500 metros De distância 2.600 agora GPS Com 14 satélites Esse drone aqui É fenomenal Enquanto você vai Compartilhando esse vídeo Inscreve aí no canal Pessoal Para fortalecer Dê o seu comentário Tá bom Estamos a 3.000 Metros Agora Estamos Chegando aqui Perto da Ilha Bela Bacana né Pessoal Tudo isso aqui É Ilha Bela Pessoal Isso aqui É Ilha Bela Estamos aqui A 3.200 Metros Começou a dar Um Chuvisco Aqui né Uma garoada Então nós vamos retomar Vamos retornar Estou voltando aqui Vamos voltar para casa Uma outra oportunidade Nós chegamos até A orla da praia Da Ilha Bela Estamos retomando Vai compartilhando Pessoal Compartilha esse vídeo Vai curtindo aí Dê o seu like Infelizmente o tempo Não está muito favorável Mas Primeiro voo na praia né Deu para Sentir aí Que o drone É excelente Chegamos a 3.000 Metros De distância E o sinal E o sinal Perfeito Sinal Maravilhoso Estamos retomando Para casa Estamos voltando agora Com a mesma velocidade 9 metros Por segundo Estou com 60% De bateria Tem bastante Bateria ainda Vai dar para Fazer um panorama Aqui da Da orla Da praia Do arrasto Vou derivando De lado aqui Para vocês verem Que Ali é a travessia Da balsa As balsas Estão atravessando Lá Está vendo? São Sebastião São Sebastião Ilha Bela Estamos retomando Aqui Deixa eu só Direcionar o drone Para onde eu estou Perfeito Agora Estamos a 57 Metros De altura A 2 Quilômetros De distância Chegando aqui Já na Na orla Da praia Aí você me pergunta Daria para chegar Com esse drone Lá na Ilha Bela Tranquilo Esse drone O fabricante Promete Um range De 8 km De distância Nós estávamos Apenas a 3 km Já estávamos Perto Já Praticamente Da orla Da praia De Ilha Bela Vamos bater Agora 50% De bateria Já estamos chegando Aqui Na orla Da praia Do arrasto Estou aqui Com a minha família Aqui Resolvi fazer Esse voo Para vocês Você que está pensando Em comprar um drone Como esse Eu indico Um drone Custo Benefício Extraordinário Pessoal Autonomia De voo De bateria E também A estabilidade Da imagem Conseguindo De 3 eixos É impressionante Como Como esse drone É É instável Pessoal Bom Já estamos chegando Aqui na orla Da praia Deixa eu só Tentar me localizar Aqui Onde que eu estou Nessa direção Mesmo Então nós vamos Seguindo Você vai compartilhando Vai curtindo Vai dando Seu like Vai deixando Seu comentário Já estamos Chegando aqui Na orla Da praia Do arrasto Aqui em São Sebastião Estamos chegando Aqui pessoal 800 metros De distância Chegando Ainda não tenho Drone No visual 500 metros Já estou Tendo drone No visual Olha o bichinho Chegando aí Pessoal Coisa linda Né Vamos a 3 Km De distância Ainda temos 40% De bateria Ainda Dá para fazer Uns takes Aqui ainda Da praia Aqui Descer um pouquinho Mais ele Vamos a Colocar ele Aqui A 20 21 metros De altura Está aqui Minha filha Emily Meu filho Vamos lá Vamos lá E eu estou aqui ó, interessante que quando o drone está virado para frente do controle né, os comandos ele fica totalmente ao contrário né, então é interessante aí você ter cuidado na hora da pilotagem né, quem não tem experiência pode acabar derrubando o equipamento. Eu estou aqui ó pessoal ó, vamos lá, vamos dar mais um passeio aqui na orla da praia, tem bateria ainda, vamos lá, vou jogar ele para cá ó. Opa, dei muito iol agora, é um drone muito rápido viu pessoal, muito rápido. Vamos subir um pouquinho mais ele, vamos nessa direção aqui, aqui tem parece que um porto, um barco aqui ó. Tá vendo aqui pessoal? Cuidado com a antena desse barco aqui, vamos subir um pouquinho mais. Vamos dar uma derivada de lado assim. Coisa linda. Vamos dar uma derivada de lado assim. Interessante pessoal. Aqui parece, parece um posto né, combustível. Olha aqui pessoal, parece que aqui os barcos, os barcos abastecem né. Os barcos parece que chegam aqui e abastecem aqui ó. Interessante né pessoal. Olha o barquinho saindo aqui, a lancha. Tomar cuidado porque eu vi um heliponto aqui ó, na frente. Ficar atento aqui para pouso de helicóptero né. Uma lancha aqui, uma lancha passando aqui perto também. Vou localizar ela aqui para vocês ó. Opa, vai chegar. Olha ela aqui pessoal ó. Olha que bacana. Show de bola né. Olha o lanchinho aqui ó. Gostoso né pessoal. Olha aqui ó. Interessante demais. Está aqui ó. Então aqui parece um posto de, de, de. Se alguém souber o nome disso aí, comente aí. Faça um comentário aí. Posto de gasolina aquático. Mas que eles estão abastecendo tão ó. Peguem e abastecem aqui. Legal né pessoal. E aqui está toda a orla de, de. São Sebastião ó. Com vinte e dois por cento de bateria. E aqui tem mais barcos. Pra frente. Né. Legal né. Pessoal. Vai compartilhando aí. Já estou. Finalizando este vídeo. Tá bom pessoal. Olha aqui ó. Show de bola. Show de bola. O que o drone nos proporciona né. Imagem que o drone nos proporciona né pessoal. Bom. Estou com vinte por cento de bateria. Estou voltando. Já finalizando este vídeo. Tá bom pessoal. Estou aqui ó. Vamos voltar pra casa. Vamos voltar. Estou nessa direção aqui ó. Vamos retornar. Estou com dezenove por cento de bateria. Já vamos chegar aqui pra. Finalizar este vídeo. Gostou do passeio pessoal. Gostaram do voo aí. Eu espero que sim. Deixa eu só me localizar aqui. Que a gente precisa. Aqui. Estamos aqui ó. Vamos dar uma baixadinha no wall aqui. Ainda não tem o visual do drone. Ah sim. Agora eu já tenho. Está ali. Baixando ele aqui. Baixando ele aqui. Levantando o gimbal. Tá bom. Beleza pessoal. Você compartilha aí. Tá bem. Compartilha este vídeo. Inscreva aí no nosso canal. Ative o sininho. Tchau. 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 Tchau.